Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A seleção brasileira de futebol masculino estreia agora à tarde nos Jogos Olímpicos. A partida vai ser aqui em Brasília. A repórter Paola de Horti traz os detalhes para a gente ao vivo. Paola, já tem alguma alteração no trânsito? Como é que está aí? Olha, Leandro, desde as 7 da manhã, todas as vias que dão acesso ao Estádio Nacional Mané Garrincha estão fechadas. Só os ônibus especiais que fazem o transporte dos torcedores estão podendo circular por essas ruas. As delegações olímpicas estão sendo escoltadas por carros da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. E hoje pela manhã, uma força-tarefa fez uma varredura aí no estádio para verificar se estava tudo certo aí para a segurança desse jogo, que é o jogo de estreia da seleção olímpica de futebol masculino, que joga contra a África do Sul. Hoje às 4, aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha. O Brasil começa esses jogos aí com a esperança de levar pela primeira vez o Ouro Olímpico, um título inédito para o Brasil. A gente só vai ter que ver, né, Leandro, se quem vai levar esse ouro vai ser os meninos ou as meninas que venceram ontem contra a China de 3 a 0. Leandro? Obrigado, Paulo. Tomara que sejam os dois, né, para ganhar a medalha de ouro. E os torcedores que vão acompanhar a partida entre Brasil e África do Sul no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, devem ficar atentos, hein, sobre os objetos que estão proibidos de entrar nas arenas das Olimpíadas. A repórter Gabriela Noronha traz as informações. Quem vai assistir alguma competição dos Jogos Olímpicos deve estar atento à lista de objetos proibidos ou restritos nas arenas e outros locais esportivos. O Comitê Rio 2016 proibiu tesouras, canivetes, facas, lâminas de barbear, punhais, agulhas, armas de fogo, mesmo de brinquedos ou réplicas. Produtos químicos e inflamáveis e objetos de vidro estão entre os itens que não passarão pelos controles de entrada. Também estão proibidos fogos de artifícios, sinalizadores e bombas de fumaça. A lista de proibições inclui ainda objetos menos óbvios, como capacetes, martelos, flechas, remos e tacos. O Comitê Organizador dos Jogos também proibiu o famoso pau de selfie, usado para tirar fotos com o telefone celular. Além disso, será vetada a entrada nos locais de competição com qualquer bebida, alcoólica ou não. Os únicos animais que poderão ser levados aos eventos são os cães-guias de deficientes visuais. Nas partidas de futebol disputadas em Belo Horizonte, São Paulo, aqui em Brasília, Salvador e Manaus, os torcedores só poderão levar aos estádios bolsas ou mochilas transparentes para que o conteúdo possa ser identificado. Produtos de higiene e cuidados pessoais, como protetor solar e repelentes, serão permitidos, com limite de cinco itens e desde que nas embalagens originais. Em relação à comida, serão permitidos apenas alimentos na embalagem original e lacrados. Recipientes de vidro estão proibidos. Caso o torcedor queira levar guarda-chuva, deve ser pequeno, dobrável e sem partes pontiagudas. O Comitê Rio 2016 proibiu a entrada de quaisquer objetos para fins de protesto. Faixas, cartazes e cordas estão proibidos. A proibição trata de itens de cunho político, religioso e outros temas que possam ser utilizados para causar ofensa ou incitar discórdia. De Brasília, Gabriela Noronha. E foi inaugurada agora há pouco a Casa Brasil, no Rio de Janeiro. Um espaço que quer promover e divulgar o país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A expectativa é que 10 mil pessoas passem por lá todos os dias. Se os olhos do mundo estão no Rio de Janeiro, os brasileiros estão na Casa Brasil. Um lugar que reúne o povo do norte e do sul, de leste a oeste. Cultura, culinária, esportes, música e cores. Tudo em mais de 12 mil metros quadrados. Uma oportunidade para apresentar o Brasil ao mundo. É um evento que o mundo inteiro está assistindo, né? Então, acho que é a melhor oportunidade para o Brasil se vender. Acho que melhor até do que a Copa do Mundo. Quem passar pelos armazéns, localizados na Praça Mauá, no centro do Rio, não vai só assistir, mas também encontrar espaços de interação. O estande do Banco do Brasil, aqui no Armazém 2, na Casa Brasil, traz uma série de oportunidades de interação. Uma delas é essa aqui, ó. Vou tentar fazer um gol no handball, acertando o alvo. A Casa Brasil começa a funcionar para o público na sexta-feira, dia 5, e vai até o dia 18 de setembro, ininterruptamente, das 10 da manhã às 8 da noite. O resultado vai sair agora, olha, eu acertei, fiz o gol e você também pode tentar. O governo federal investiu 23 milhões e meio de reais no espaço, dinheiro que deve retornar ao país na forma de investimentos estrangeiros. A Casa Brasil é o espaço de promoção do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Na Casa, o turista nacional, como turista internacional, assim como os moradores da cidade de Rio de Janeiro, poderão conhecer de uma forma viva e interativa a riqueza cultural brasileira, a diversidade turística do nosso país, experimentar modalidades esportivas e conhecer a capacidade do país em realização de negócios. Vão ser 46 dias seguidos de programação, até o dia 18 de setembro. A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 10 mil pessoas passem pelo local diariamente. Enquanto a casa não abre, fica a expectativa para conhecer o lugar e viver a experiência olímpica. A gente vai visitar, vai trazer o pessoal do trabalho para conhecer também e mobilizar o pessoal. E durante a cerimônia de inauguração, o presidente da Apex Brasil, o embaixador Roberto Jaguaribe, falou sobre a importância dos Jogos para projetar o país no exterior. Segundo ele, a Casa Brasil é uma ótima oportunidade para mostrar o que temos de melhor. Essa Casa Brasil é o espaço de promoção do Brasil e a ideia é fortalecer a imagem e aproveitar essa oportunidade de visibilidade extraordinária. Todos os grandes pontos de mídia globais do mundo estão focados no Brasil nesse momento. Diariamente, todos eles vão passar imagens do nosso país e nós não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade para mostrar muitas coisas. E o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, falou não só sobre a importância da Casa Brasil para apresentar a diversidade brasileira, mas também o legado para uma região histórica do Rio de Janeiro. Esse espaço da Casa Brasil, ele servirá a ilustrar essa edição dos Jogos Olímpicos e mostrando um pouco do Brasil na sua grande diversidade para aqueles que vierem de todos os cantos do mundo nos visitar durante os Jogos Olímpicos e para os brasileiros poderem conhecer um pouco mais da diversidade e do potencial do nosso país. Então, esse é um equipamento importantíssimo e que está instalado dentro de um dos legados dos Jogos Olímpicos, que é a região da Praça Mauá, a região do Pier Mauá, absolutamente revitalizada, sob o argumento dos Jogos Olímpicos. E pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, falou sobre a Casa Brasil. Vamos ver o Twitter dele? Bom, ele disse que, segundo ele, esse é um espaço de oportunidade de fechar negócios e atrair investimentos externos. Prepare a sua torcida! Amanhã é a abertura oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Somos todos Brasil! E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Fique agora com a entrevista do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que falou com os jornalistas logo após a inauguração da Casa Brasil, lá no Rio de Janeiro. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!